Música Claudemir anda de moto pelas ruas de Porto Alegre há 15 anos. Usa motocicleta para o trabalho. Sabe que o chefe é exigente com horário. Graças ao equipamento de segurança adequado, os acidentes sofridos durante o trajeto não foram graves. Eu uso mais roupa de couro, calça de couro, equipamento, joelheira, cotoveleira. Isso aí o cara tem que usar. E o capacete sempre fechado. Isso aí que eu... E nesses acidentes, se você não estivesse utilizando o capacete adequado, ou mesmo não estivesse usando o capacete, como é que seriam esses acidentes teus? Ah, eu já teria morrido, né? Já tinha, porque a primeira coisa é você bate com a cabeça, né? Se não fosse, essas coisas já teria morrido, mas graças a Deus. O uso adequado do capacete, então, salvou a tua vida. Salvou, exatamente. Por causa do capacete que me salvou. No Brasil, os acidentes com moto fazem mais de 10 mil vítimas fatais todos os anos. O uso adequado do capacete reduz em 72% o risco e a gravidade de acidentes, além de diminuir a probabilidade de mortes para 39% e diminuir os custos associados à colisão. 500 mil motociclistas sofrem ferimentos em acidentes com moto, muitos deles na face, pela utilização inadequada de capacetes em disciplina com velocidade e leis de trânsito. O traumatismo de face relacionado ao uso de motocicletas ou bicicletas depende muito de alguns fatores. Primeiro, a velocidade que o condutor adquire e o padrão de impacto que ele sofre. Exemplos. Uma bicicleta vai ter menos velocidade, portanto, menos impacto do que uma motocicleta, um veículo motorizado. Entretanto, a proteção é fundamental. E nesse sentido, e que a proteção do rosto, da cabeça, primeiro do crânio e depois da face, é indispensável. Então, existem partes do rosto que estão mais sujeitas a sofrer o impacto dos acidentes automobilísticos. Exemplo. Região de rosto, dos olhos, na testa, e região de face, nessa posição, de terço médio e inferior da face, que seria o osso mandibular, o maxilar de baixo, e o osso maxilar e zigomático, na região do terço médio da face. A utilização do capacete para condutores e passageiros é obrigatória por força de lei. Apesar disso, a legislação não determina qual é o capacete ideal. Para o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia, bucomacilofacial, existe apenas um único modelo que evita impactos no maxilar, boca, nariz e face. O full face, que cobre completamente a cabeça até o queixo. O mais importante é não deixar de utilizá-lo para não machucar a face. O maxilar, que pode ter mais risco de fratura, normalmente acaba sendo a mandíbula, que está mais projetada em relação ao rosto, e no maxilar, a maxila e o osso zigomático, da maçã do rosto. Por isso, os capacetes com outros tipos de configurações, que não os que protegem o rosto inteiro, mas aqueles que protegem parcialmente, acabam sendo mais de uso estético, e não tanto de uso protetivo, o que evitaria o impacto direto nessas regiões do rosto. A recuperação pode ser demorada e, em alguns casos, são necessárias várias cirurgias. Esse procedimento requer um período de recuperação, que vai variar de dias até meses, do paciente, entre ele fazer a cirurgia no hospital, se recuperar, ir para casa e voltar a fazer uma reabilitação, uma fisioterapia para readquirir as funções do rosto, a abertura de boca, mastigação, respiração, fonação. É importante ficar atento ao selo do Inmetro, que faz testes de impacto nos modelos e, depois de aprovados, recebem a certificação. Para Claudemir, a prudência também serve como escudo para acidentes. A única coisa que eu peço é o cara ter que rezar quando sair de casa, pedir adeus a tudo, e não ter muita pressa, se cuidar e usar equipamento adequado. Legenda Adriana Zanotto